Música Será que a chuva vai deixar a gente fazer a entrevista, Paulinha? Vamos pegar umas flores bonitas aqui. O seu nome completo primeiro? Meu nome completo é Paula dos Santos. Nasceu onde, Paula? Nasci no bairro da Itamambuca. E aqui é Ubatuba, São Paulo, né? Ubatuba, isso. A data que você nasceu? Isso, dia 25 de janeiro de 1952. 1952. Isso. O apelido estiver Paulinha, né? É, eu tinha o apelido quando era pequeno, muito feio. Meu pai me chamava de Piica. De o quê? Piica. Piica? É, o meu pai só me chamava assim. Por causa do quê? Quirera, era Quirera. Tem alguém que me chamava, ô Quirera, vem cá, Quirera. E eu, Piica, não sei por quê. Mas Piica quer dizer alguma coisa? Até hoje não... Aí quando fiquei maiorzinho, pedi pra ele parar, ele parou. Parou. É, aí é Paulinha pra lá, Paulinha pra cá. Pode chamar de Paulinha? Pode. Ô Paulinha, quando você nasceu lá, é no sertão de Itamambuca? Nasci no Morro da Costa, que dá pro lado da costeira, o Morro da Costa, que fala. Mas e hoje esse lugar aí? Existe, só que acho que é cheio de turista lá em cima agora. É cheio de turista. Então, mas assim, é longe da praia, é esse não? É aqui na... como é que fala? Tem a praia... Quantos quilômetros tá da praia esse lugar? Não sei. De a pé na praia onde você nasceu, dá quanto tempo? Olha, se fosse ali na parte da vaga, daria uns 10 minutos na praia. Aí pertinho, então. Agora do Morro é mais distante, onde era o Morro da Costa, que fala. Daria o quê? Uns 20 minutos, eu acho, desse o Morro chegar na vaga. O que que o pai e a mãe fazia quando você era criança? Meu pai trabalhava na roça e pescava. Seu pai trabalhava na roça e pescava? Isso. Onde que era o barco? Onde que ele deixava o barco dele? A canoa na Tamambuca, que sempre ficava na... É canoa, né? A canoa é barco, é. Ficava na Prainha do Alto. A Prainha do Alto é pra... É, entre a Praia Vermelha e a Tamambuca. E a Itamambuca, tá? É isso. A Itamambuca tinha casa lá, não, na praia? Não, não tinha. Tinha um povo que morava perto da praia, mas não tinha. Era mais tudo deserto. Era mais deserto, né? Era mais deserto, é. Então, a casa que vocês moravam, que jeito que era? Era de Ipauapique e Sapê. Sapê? É. Ou você ficou morando nesse lugar? Não, lá eu nasci e vim embora com um ano de idade, pra Barra Seca. Ah, foi pra Barra Seca. É, eu vou morar na... Aí eu me criei na Barra Seca. Mas ia na Barra Seca, com pai e mãe? Com pai e mãe também. Eles se mudaram? Por que que eles saíram de lá? Meu pai saiu de lá porque aí meu pai tava muito doente. E aqui, pro lado da cidade, era mais perto pra ele se tratar. Aí ele veio tomar conta de um sítio. E a mulher precisava de uma pessoa pra tomar conta, cuidar. Aí ele veio e ficou morando ali. Muitos anos. Mas aí ele não plantava mais? Plantava. E aí eu cresci na roça. Ah, é? Mas plantava onde? Também no morro, no sítio lá. Plantava mandioca, banana, fana. Ih, mas acho que não vai dar. A gente tá aqui achando... Só por causa do barulho. É, vamos ficar lá na frente então. Vamos lá pra frente. Vamos lá, vamos lá. Pronto. Aqui tá um pouco mais silencioso, né? É. Então, a gente tava falando que o pai... O pai plantava, mesmo morando um pouco mais perto da cidade. É, ali era roça. Naquele tempo era tudo roça ainda. Ah, naquele tempo a barra seca era roça. Era mata, não tinha nada. A gente sabe... Contava os moradores que tinha, tudo caissara mesmo, né? Ele vivia da... Fazer farinha, plantar mandioca e pescar. Mas o seu pai não tinha casa de farinha ali, né? Na barra seca? Ele tinha casinha de farinha dele. Ah, tinha também? Também. Mas... Todos os caissara tinham casinha de farinha deles. É, mas vocês não tinham uma casa de farinha que era pra todo mundo usar? Não, não. Cada um tinha a sua? É, só lá no sertão do Batumirim... O Batumirim. Sertão da Fazenda. Sertão da Fazenda. Fazenda Caixa, pessoal. Fazenda Caixa. Fazenda Caixa. Lá que tem uma casa de farinha comunitária que já tinha antigamente, depois foi abandonada. Aí o povo agora restaurou e as quilombolas tomaram conta, né? Tá certo. Mas cada caissara tinha sua casinha de farinha. Era a roda de... pra virar a mandioca, né? Pra fazer... era virar massa pra depois virar farinha. Aham. É, o forno de bronze, fazia aquela coisa de tijolo, botava ele em cima pra pôr ali embaixo pra torrar a farinha. E o coxo, que era feito numa canoa velha, ou tirava uma madeira no mato e fazia o coxo, que é igual uma canoa, pra pôr embaixo pra quando virava a roda, a cevadeira e a mulher. Pra recolher a massa. Pra poder a massa cair lá dentro. Ah. Pra depois ir para o piti-piti e ir para a península. E a senhora já trabalhou muito nisso? Trabalhei muito nisso. Nossa, desde pequenininha. Desde pequena. É. Foi seu primeiro serviço na mandioca? Meu primeiro serviço. É. Meu primeiro serviço, porque a gente pequenininha já ia ajudar o pai e a mãe plantar a rama da mandioca, pra plantar milho, quando meu pai plantava milho junto. Você colocava a rama no buraco? É, no buraquinho, na cova, porque fala cova, né? Ah, você fala cova, não é buraco. É cova, é, na cova. E carpir a mandioca até ela ficar pronta pra fazer a... Tinha a época certa pra plantar mandioca? Tinha, eu não lembro da data, mas que tinha a época certa de fazer a poda dela, pra engrossar a raiz, pra ficar firme, né? Que meu pai dizia assim, vamos podar ela, aí cortava, ela era grande, cortava um tanto, deixava um tanto assim pra brotar de novo, aí quando tava grande aí que ia colher a mandioca, porque diz que a raiz ficava mais firme. Sim. E quando ela não podasse, ela ficava uma massa meio mole. Ah, tá. É, tinha esse segredo, esse segredo aí, né? Legal. Vocês eram quantos irmãos, ou são ainda? Ó, nós eram, minha mãe teve dez filhos. Meu pai teve um a mais, que ele tinha um fora do casamento, antes de casar com a minha mãe. Que tá vivo ainda, que é o Jorge, que mora na Praia Vermelha. Que ele é mais velho que todos os irmãos, né? É, mais velho que todos os irmãos, ele tá com oitenta e sete anos. E você, que número que é dos irmãos seus? Eu, da minha mãe, quer dizer, do meu pai, quer dizer, do meu pai, eu sou a sexta, porque era o Jorge mais cinco meninas, aí, é, não, a sétima, né? É. Da minha mãe com o meu pai, eu sou a sexta. Aham. Né, depois ela teve os meninos, depois de mim, antes, a minha mãe, ele teve seis mulheres. Nossa. É. Então, assim. Eu sou a sexta das meninas. Tinha aquela história, então foi seis meninas, uma carreira com a outra? Carreira com a outra, uma atrás da outra era menina, foi menina. O primeiro filho da minha mãe foi menina. Não tem aquela história, assim, que se fosse seis meninos, o sétimo era lobisomem e a mulher era bruxa? Quando era, isso aí é história quando, se fosse, se ela tivesse sete mulheres, né? É. Mas aí, nasceu homem. Nasceu homem, o outro nasceu homem, o Pedrinho. Mas você sabe dessa história, então, né? Sei, sei dessa história, muito. Legal. E essa casa que seu pai foi morar, pra tomar conta do sítio da mulher, né? Hum. Que jeito que era a casa? Então, a primeira casa que a gente morava era de pau a pique também, em Sapeio. É. Aí, depois a casa ficou velha e tinha, ficou o lugar da casa da mulher da fazenda que destruiu, né? Foi caindo, caiu, ficou só o telhado e ficou aquela pilastra de tijolinho, de barro. Que era a casa da fazenda, né? Aí, tinha um pedaço lá que era feito de tijolo, outro pedaço era de... Aí, meu pai restaurou ela, fez com pau a pique, levantou, conservou. Tratou, tinha muita saúva embaixo do alicerce, meu pai matou tudo, a saúva, pra não cair a casa. Sei. Tratou e levantou ela, nós ficamos morando ali, que aí a velha não veio mais morar em Ubatuba, pra apiar nada. Aham. Porque chamava, meu pai chamava ela de velha sem nariz. Sem nariz? É, porque ela sofreu um acidente e cortou essa parte do nariz. Aí, meu pai chamava a dona da fazenda lá do sítio de velha, a velha sem nariz. Nós moramos muitos anos lá. Mas, nessa fazenda, tinha alguma coisa nesse sítio? Não, quem plantava lá era meu pai mesmo, tinha nada, era só a terra. Era pra tomar conta da terra, então, que seu pai estava? Tinha um bananal pra lá de baixo, meu pai também tratava da banana, quando estava a tempo de cortar, ele cortava, vendia, essas coisas. Tá certo. E vivia da roça mesmo, né? Da roça e pescar. Mas, e, vocês viviam daquilo que seu pai plantava e pescava? É. Mas, vocês vendiam alguma coisa? Ele vendia farinha na cidade, trazia o saco de farinha pra vender, pra comprar as coisas pra comer, né? Outras coisas que não tinha na roça. O que que faltava que vocês não tinham? Arroz, que a gente quase não comia, que a gente comia só quando vinha comprar, trocar farinha na cidade, vender, aí comprava. O pó de café, quando não tinha pra colher na roça. E o açúcar. O açúcar era muito pouco, porque a gente usava muito a cana. Pra fazer o café. Café, o melado. Fazia o caldo de cana com o açúcar. O café tudo era caldo de cana. Certo. Moído na engenhoca de mão ainda, não era de madeira. Mas, e vocês adoçavam, por exemplo, um bolo? Adoçavam com o quê? Aquele tempo a gente nem conhecia bolo, meu senhor. Não. Eu só ouvi falar em bolo e não pude. Então não comia bolo? Eu comia muito biju da tapioca, da massa, da goma, da massa, que minha mãe fazia misturada com a goma. E o pão nosso era banão da terra, mandioca doce, que é aipim, catuma chama. Hoje, indicamente, chamava de mandioca doce. Ah, é? É, meu pai tinha até uma mandioca que ele gostava muito, chamava mandioca santista. Sim. Ele tinha um xodó com essa mandioca, mas era uma delícia essa mandioca. E agora a gente nunca mais viu. Não achou mais. Não acabou, acho que a planta, né? Sei. Ela dava uma raiz grande e a casca dela, tirava aquela casquinha preta de cima, a casca de baixo era cor de rosinha. Ah, tá. Quase na cor da camisa do senhor, bem cor de rosa. Aí, você tirava aquela casca, botava no fundo, bobeiaça, ela virava mingau. Tão macia que ela era e gostosa. Muito mais gostosa do que essas umas que tem hoje em dia. Muito boa, sabe? Era o pão, não era o pão do pobre. Vocês comiam como, cozida? Cozida, é. Só cozida. Fritava também, não? Às vezes fritava, quando a minha mãe queria fritar assim, é fritar, mas a mãe não comia mais cozida mesmo. Mas e a gordura que vocês usavam pra fritar as coisas, o que que era? Mas era banho de porco que comprava na cidade, ou quando matava porco em casa, que criava também, tirava banho. Então vocês criavam porquinho? De vez em quando, meu pai sempre criava porquinho, galinha. Galinha também. Galinha, é. E a gente vivia, manguei tempo, que nem eu, teve uma senhora que falou pra mim, ah, mas vocês nunca comeram sem mistura? Eu falei, não. Nós podíamos comer sem feijão e sem arroz, mas sem mistura nós não comíamos. Não comia? Não, porque era mistura, era a base de tudo, porque quando não tava pescando, tinha o peixe. Quando não tinha o peixe, tinha uma galinha no quintal, um pato. E o pai não caçava? E a caça do mato, que todo dia botava o mundéu, tinha uma caça lá pra comer. Todo dia caiu o bicho? Todo dia caiu, era difícil, um dia que não tinha, quer dizer, tinha época que não tinha, né? Mas sempre tinha, sempre tinha, aquele tempo não tinha geladeira, e a gente dividia o que a gente pegava com os vizinhos. Sei. É, minha mãe limpava uma paca, pegava, cortava em quatro partes, levava, ah, Paulo, leva lá pra dona Piedade, leva pra dona Vicente, leva pra madrinha Zuína. Lá ia eu levar aquela, aquela, aquele tempo levava na cuia, né, de cabaça. Ah, é? Tava na cuia de cabaça, levava lá pros vizinhos. Era assim, porque no outro dia sabia que lá no mundéu tinha outra. Tinha outra. É, ou era um tatu, era uma paca. Era o que o pobre vivia, né? E não tinha, vocês não secavam a carne no fumeiro, não? Em cima do fogão lenha? É, muito pouco a minha mãe. É, muito pouco a minha mãe, ela secava muito peixe, né, que... Ah, secava mais o peixe. O peixe quando não tinha, que tem época que não, a Marta ruim, fica tempo chovendo, não dá pra pescar, né? Aí, secava muito peixe, deixava lá escalado, botava no sol, botava no fumeiro. Escalado? Escalado é abrir o peixe no meio e escalar ele, abrir. Ah, é escalar isso. Escalar isso, é peixe seco. Que ele não pode botar ele pra secar se não tiver aberto, né? Se não tiver aberto, é. É escalado que fala, então é escalado. É, tem várias palavras, né? Várias palavras, caixar fala escalado. Que a gente tava conversando agora há pouco. Você lembra de alguma que você falou na hora do almoço? Eu falei, ah, o relâmpago não era relâmpago, era tá fuzilando. Tá fuzilando. É. O tirume era comer uma coisa pura, sem nada, se você comer qualquer coisa, fala, me dá um pouquinho, tirume. É, chama tirume. O cardear é misturar massa, misturar alguma coisa. O cardear era jogar, ah, vamos bardear isso daí, mas é bardear e é jogar. Então na linguagem comum é jogar, e na linguagem caixar é bardear, vamos bardear isso aí. Cardear? Cardear é misturar, que a gente misturava a massa quente com a massa fria pra não engrolar. Pra ir pro forno e não virar pelote a farinha. Sei, é cardear daí. Cardear, é. Interessante essas palavras, né? É. E artesanato, assim, alguém fazia na família? Meu pai fazia balaio. Balaio? Balaio de timumperva. Timumperva. Que ele usava muito balaio, ele tinha que fazer samburá, balaio. Pra carregar as coisas. Pra carregar, vai pegar, pra ir pra pesca e ir pra farinha, né? Sei. Ele só não sabia fazer tipiti. A Antônia faz o tipiti, meu pai não sabia fazer. Tipiti que é pra espremer a massa da mandioca, né? É, pra pôr na prensa. Você tava falando que mandioca é o aipim, manso, bravo, tinha uma que não podia comer? Não, tem a, é o landi ferro, o landi amarelo que fala, o landi ferro, a roxinha. Isso tudo é qualidade, né? Qualidade, é o nome, eu esqueci do resto, que tinha, meu pai, eu sabia os nomes que o meu pai dizia, isso aqui é o landi, isso aqui é o landi ferro, isso aqui é a roxinha, a roxinha, eu conheci o landi, tinha a vassourinha, a vassourinha ainda podia comer, que não era muito brava. Não podia cozinhar, a mandioca vassourinha que dava pra comer. Mas as outras era mais brava? Não, as outras era só pra fazer farinha mesmo. Só pra fazer farinha? Só pra fazer farinha, é. Inclusive essa mandioca doce que ele plantava, que era Santista, o nome era Santista, ele não deixava ninguém usar pra fazer farinha, que era pra comer. Que essa era pra comer? Era essa, aí ele plantava aquele eito ali que era só pra gente arrancar pra comer, às vezes tinha gente que vinha comprar umas raízes, levava, mas era só pra comer, Só pra comer, especial. Você falou que não tinha pão, né? É, o pão era muito difícil. Quando vim na cidade que, começava quando surgiu a padaria do Maciel, que começou a aparecer um pão lá, mas já era já grandinho assim. E o que que comia então no lugar do pão? Era, era banana, né, banana assada. Cozido, não, assada na chapa. Assada na chapa. Vocês tinham fogão a lenha? Fogão a lenha, cozinhava só fogão a lenha. Cozinhava a mandioca, a banana assada, não deixava ela madurar muito, começava a ver de longar, que assim, tá meio verde e meio madura. Era uma delívia tomar o café, né? E banana da terra, que todo mundo sempre, não tinha muito, mas todos caissários tinham o seu pezinho de banana da terra ali. É, aquela banana mais comprida, né? É, aquela grossa, grande. E quando eu tava madura, a gente comia cozida. Cozida. Cozida, é. Comia inhame também, não? Inhame, cará. Cará. Isso. Batata doce. Batata doce, isso. Mas aí vocês comiam com o que é isso aí? Cozinhava e comia com o café. Com o café, mas não botava um sal, um açúcar? Não, não, porque já era doce mesmo da... Da planta mesmo. Meu pai tirava a batata doce da terra, botava um pouquinho no sol, que diz que é pro doce... Chamar o doce, né? É, aí cozinhava e ela comia. O milho, quando meu pai plantava milho, a gente cozinhava o milho ou... Ah, plantava o milho pra vocês também? Também, pra dar comida pra galinha, pra... Pro porco. Pro porco, era pra isso. O milho não vendia, não. Não. Era só pra gente... Vocês chegavam a guardar o milho, não? É, deixava tudo secando assim, fazia uma coisa de bambu, um varal de bambu que fala, e deixava ele ali secando, pra poder secar no sol. Mas e aí guardava onde depois? Não, é... A gente não plantava muito, plantava mais pro... Mais pra comer e o que sobrava dava... Aí deixava secando lá, quando ia dar pra galinha, tirava da espiga e... Mas tinha milho pro ano inteiro, pras galinhas? Não tinha? Não, não tinha. A galinha comia muito banana, comia as coisas que vinham da mandioca que a gente cortava, a cabeça da mandioca e pá, lá... Elas comiam... Quireira, sabe? Tinha quireira que a gente tirava da... E depois que se moe aquela massa que vai passar, vai piti-piti, ela seca, que vai pra prensa, né? Aí se vai pro coxo de novo e coa ela na peneira. Dê que a peneira grande, como é que... Aquilo que sobra, você dá pra galinha? Aí a gente passa aquela pra poder ir pro forno, tem que coar tudo que tem. Elas ficam aquelas pedacinhos de casca... Sei, os pedacinhos mais duros, né? Tudo aquilo ali é tirado, não vai pra... Porque a massa vai só a massa mesmo, só a massa pra fazer a farinha, não pode ir nada daquilo. Aí aquilo, depois que acabava de fornear, minha mãe botava no forno pra dar uma secada e dar pras galinhas. Isso que você chamava de quireira? Quireira, isso. Ah, olha só. E com a mandioca, vocês faziam assim? Vocês comiam ela cozida, né? Fazia a farinha, fazia o biju da goma e da tapioca? É, porque a minha mãe nunca fez o biju só de goma. Ela pegava aquela goma que ela tirava, misturava num pouco daquela massa da... Ah, misturava com a massa. A massa e fazia o biju de fundo de forno que fala, né? Jogava na peneira assim, espalhava assim, fazia, depois virava igual se fosse virar um omelete. Sei, sei. Aí aquilo ali a gente tomava café. Precisava passar uma gordura assim no forno? Não, não, não. Não grudava? Não, não grudava. Isso aí era um lanche pra vocês? É assim, igual aquela tapioca que faz hoje na frigideira. Sei. Ficava daquele jeito. Só que a minha mãe fazia grandão assim, do tamanho do forno. Aí dava pra todo mundo comer. É, e ela fazia dois, três daqueles. Toda vez que fazia a farinha. Aí ela fazia um também que ela botava na folha da bananeira. Pegava um pedaço de folha da bananeira, cortava, aí botava aquela massa e assava de um lado, depois assava do outro, tornava. Aí depois tirava da folha da bananeira e a gente comia também. Ficava diferente? Ficava mais molhada? É, ela ficava mais dura, era mais grossinha do que essa uma aqui. Essa ela não botava a goma, era só com a massa da farinha. Era só com a massa. E salgava com um pouquinho de sal e aí fazia na folha da bananeira. E essa outra do fundo da coisa era misturava a goma. Misturava a goma na massa e fazia. Tá certo. Pra ficar bem levinha, né? Eu tava conversando com muita gente aqui de Ubatuba, ninguém tinha cavalo, nada? Não. Burro, nada? Boi também, nada? Não, tinha muita gente que tinha boi, mas já era... Não lá pro lado da barra seca, lá daí não tinha. Pra ará mesmo. É, era muita gente que tinha, era pessoal aqui do Periquiaçu, da cidade, esses não tinham. O que eles faziam com o boi? Era carro ou era pra arar a terra? Você lembra? Não, porque aqui eles não aravam com... Então era pra carro. É pra usar, o cavalo era pra botar no charrete, ou pra montaria. Ah, mas então, mas isso era aqui em Ubatuba, na cidade mesmo. Ubatuba, na cidade, é. Mas na roça ninguém tinha. Não, meu pai prendeu uma vez, quando nós era criança, um pouco de cavalo que ia lá estragar a roça dele. Foi quando nós começamos a ter contato mais com o cavalo. Vocês viram o cavalo? Aí, meu pai prendeu lá, o lugar que tava sem a roça, ele fez um coisa, prendeu uns cavalos lá, pros donos ir lá pagar o que eu tinha estragado a roça. E foram mesmo? Deu até a polícia. Será que foi? Deu até a polícia. Deu até a polícia. Ia lá pra roça do meu pai, e acabava com a roça, né? Sim. Ele plantava milho, plantava feijão, né? E a mandioca acabava, cana, o cavalo entrava lá, aí meu pai falava, pois eu vou fazer uma armadilha. Um dia ele fez... Armadilha. Quando o cavalo entrou, que comeu, ele trancou a porteira que fala lá, e o cavalo não saiu mais. Mas a minha pergunta é porque vocês moravam longe da cidade, né? É, e era tudo... E a gente mais longe ainda, que vinha tudo a pé. Tudo a pé, é. Naquele tempo o pessoal vinha ou vinha de canoa pra cidade ou vinha a pé. Ah, porque tinha canoa, né? É, quem morava na Tamambuca, que era longe, pro Mirim, pro Mirim ainda vinha a pé, não sei se... Mas saiu de canoa lá também, Batumirim, Pissinguaba, tudo vinha de canoa pra cidade. Vinha de canoa. Chegava tudo na barra da linha da barra pescadora ali. Ah, tá. Ali era a chegada deles de canoa, eles vinham de canoa. Talvez porque tinha canoa, não tinha... ninguém pensava em ter animal, né? É, ninguém pensava em ter animal, era muito difícil ter animal. Tá certo. E geralmente, quase que eu tenho entrevista, ninguém falou de animal, né? Ninguém falou. Não, então animal, ninguém tinha, ninguém tinha. Animal era cachorro, só gato que tinha. E essas coisas, o cavalo mesmo era mais do que na cidade mesmo, que a gente via. E cabra e carneiro? Cabra, era muito difícil ver cabra pra cá também, que não é natural. Também não é daqui desse... Dessa região, né? Dessa região, né? Vamos voltar lá pra sua infância, então, Paulinha. Brincava do quê? Brincadeira nossa era... Brincadeira nossa era... Pular corda, né? Brincadeira nossa era... Brincadeira nossa era de amassar a ciosa. Amassar a ciosa. Gente, ciosa é uma planta que dá no brejo, né? Que dá lugar molhado. E vocês queriam amassar? E amassar ela pra ver quem amassava mais. Quem amassava mais. Quem amassava mais, né? Mas é perigoso, né? Porque no meio da ciosa costuma ter cobra, né? Imagina, não tinha medo quando era criança, né? Não tinha medo. Não tinha medo de nada. Olha só. Eu subia muito, eu era muito... Eu gostava muito de subir em árvore. Nossa! Pegava uma árvore daquela ali e pra mim era pouco me subir. Hoje em dia não... Hoje em dia não. Não, mas antigamente era demais. É. A minha mãe queria bater em mim, eu fazia arte. É. Ela tinha uns pés de caju. Caju? Pés de caju. Tinha uns três ou quatro pés de caju. Mas dava caju? Dava muito caju. Olha. Né? Aí ela, vim aqui, vou te pegar. Aí eu, perna, porque zupa naquele pés de caju, ficava lá. Dizia assim, desce aqui, menina. Vim aqui. Eu falava pra ela. Ficava quietinha. Até ela sair debaixo de pés de caju, ficava lá. Ela esquecia que eu... Ela esquecia? Não, porque tem pai e mãe que não esquece, não. Às vezes eu chegava em casa, dava uns petecão, mas... Mas já tava mais massa, né? A raiva já tinha passado. O pior já tinha passado. Eu brincava muito assim, de... Eu brincava com o meu irmão, eu era mais pequeno que eu, ele não tinha quem jogar bola. Aí eu jogava bola com ele. Jogava bola com ele, né? É. Jogava bola com ele. Mas era um chutão pra lá, chutão pra cá, que não tinha quem brincar, ele ficava um do lado e o outro. Aí ele jogava bola pra mim, eu jogava bola pra ele, né? Mas a gente, quando era criança, a gente brincava, tinha os horários de brincar muito um pouco, porque tinha muita tarefa, né? A gente, quando chegava no fim de semana, a gente tinha que limpar o quintal todinho. Não queria deixar uma folhinha no quintal. Meu pai fazia a gente varrer todinho aquele quintal enorme. A vassoura era do quê? Vassoura de mato. Mato. Eu pede... Pede guanchuma? Não, não. É um matinho assim, que chama vassoura mesmo. Vassoura. É que aqui não tem nenhum pra te mostrar. Ah, já sei. Mas aqui tem um cheirinho assim. Aí ele cortava aquilo ali. Não, o alecrim era mais da beira do morro, né? Sei. Que parece alecrim. Também a gente catava aquele ali também. Também servia. Mas a vassoura mesmo é outra. Aqui não tem um pé de vassoura. É parecida com essa daqui, não? Um pouquinho com essa aqui, não? Deixa eu ver se... Com essa aqui que eu tô falando. Não, não, não. Não, não, não. Ela tinha uma folhinha mais ou menos assim. Aqui não tem, aqui não tem, não. Vassoura rainha, a senhora conhece? Vassourinha rainha conheço. Conhece? Ela tem um cheirinho de... Daquelas pomadinhas, né? Eu acho que é daquela... Eu tô achando que essas pomadas que a gente faz de geló, essas coisas, é feito dessa... É o mesmo cheiro, né? Porque é o mesmo cheiro. Se você pegar uma daquela, tirar aí, se esfregar aquela raiz, é o cheiro todinho daquelas pomadas que você compra aí na... Geló, Vick, Vaporumbia... Geló, Vick, Vaporumbia... É... É... Nossa... É igual. Eu acho que é... Eu calculo que seja feito disso, porque não é possível um cheiro ser tão... Eu acho que eles já fizeram artificial, sintetizaram. Porque não dá pra eles terem tanta planta assim pra fazer, não. É muita coisa, né? É, porque hoje em dia, antigamente, se via muito. Hoje não... Não vê mais. Hoje é difícil se ver. Mas se acha ainda, mas não é tanto. Ô, Paulinha, nós estávamos falando de Geló, de Vick, e remédio quando ficava doente. O que a mãe preparava pra vocês? Há que tempo que a doença da gente era dor de barriga. Então era muito chá de hortelã, chá de erva doce. E tudo... Minha mãe conhecia muito mato de remédio. Qualquer coisa ela estava fazendo lambedor. Ela sabia o que fazia. Lambedor disso, lambedor daquilo. Ah, fazia lambedor? Lambedor é que fala, é. Mas lambedor... Lambedor é o xaropim que a gente faz. Hoje a gente chama, antigamente a gente chamava lambedor. Então, mas olha, lambedor que eu escutei foi só da Bahia pra cima. Então, aqui chamava lambedor também. A sua mãe e seu pai, de onde que eles vieram? Daqui mesmo, Caissara daqui. É. E o avô e a vossa, sabe? Também, tudo daqui. Tudo daqui. É. Porque esse nome lambedor... É, então. Mas vamos fazer o lambedor. Lambedor. Eu lembro, eu não sei, porque eu era criança, eu lembro lá. Nem ela pegava o coelho, aí ela fazia queixaropim. Vamos fazer o lambedor do coelho. A gente pegava o coelho, amassava, botava açuquinho, fazia, queimava aquela plantinha que fosse fazer uma calda, né? Sim. Aí depois botava água e deixava apurar aquela água ali. Aquela ali era o lambedor. Que a gente falava. Eles faziam de muita coisa. Faziam de... De coelho. Guaco. Guaco. Guaco fui conhecer agora, depois de velho. Mais tarde. Não lembro. A favaca. A favaca. Favacão. Tinha muito, né? Erba de Santa Maria, não. Erba de Santa Maria, eles davam pra gente pra verme. Pra verme. Pra verme. Era o que davam pra gente tomar. A gente não queria tomar, era obrigado a tomar aquilo ali. Com leite, não. Às vezes puro mesmo, mas socava aquilo ali, não. Quando tirava aquele insumo pra gente beber. Fazia beber. Fazia beber. E eu falei do leite. Vocês tomavam leite, não, né? Porque não tinha. Não tinha. Leite era... Era raro. Era raro tomar leite. Só com leite em pó que eles buscavam na cidade, que a gente tomava, mas não via leite. E a escola, Paulinha, como que era? A escola, quando eu vim estudar, eu tinha oito anos quando eu vim a primeira vez na escola. Eu tinha uma escola aqui em Ubatuba que era ali na Esteve das Pio. Eu só entrei com oito anos porque na época eu tinha sete, chegou um monte de japonês aqui em Ubatuba. Ah, é? Aí a escola era uma só e veio muito imigrante de japonês. Aí quando a minha mãe fazia a minha matrícula não tinha vaga mais. Aí eu fui, entrei na escola com oito anos. Mas também com o terceiro ano já saí pela metade. Mas aprendeu a ler e escrever? Aprendi a ler e escrever. Graças a Deus aprendi a ler e escrever. Você acha que fez diferença na vida ou não? Fez, mas eu gostaria de ter estudado mais. Só que depois a vida não deixou mais que foi trabalhar pra fora também. Mas eu gostaria de ter estudado mais pra, por quê? Pra fazer o... Ah, pra ter... Aprender mais na vida, né? Porque a gente... Não teve, assim, um estudo que o mais... O básico meu foi aprender a ler e escrever. Que eu gosto muito de ler. Até hoje eu... Gosto de ler? Gosto de ler. O que que a senhora gosta de ler? Eu gosto de ler romance. Romance eu gosto muito. Gosto de ler romance. Mas eu leio qualquer coisa. Se der um jornal, um livro, um livro, tudo eu leio. Ô Paulinha, vamos voltar pra parte da música, né? Que a gente tá dando foco na coisa do fandango e do shiba. Quando que a senhora lembra da primeira vez que a senhora viu o shiba e o fandango? Olha, eu cresci vendo isso. É. Já me entendi por gente que eu lembro que o shiba já tinha. Mas o fandango não. Não, o fandango é a musiquinha que eles tocavam. Que era só isso mesmo. Eles tocam até hoje, né? A viola, o pandeiro, a caça. E a vez tinha a Rabeca, que sempre teve. Depois que deu uma parada, deu uma sumida, mas ela voltou de novo. E é o que eles faziam. Era as canas verdes que o Neco canta. Isso aí que você chamou de fandango? Fandango, é. É que meu pai tocava muito. Meu pai era violeiro. Ah, seu pai é violeiro? Meu pai era violeiro. Era violeiro da Folia do Divino e tocava na dança do boi. Gostava de tocar na dança. Que dança do boi? Que boi que é esse? A dança do boi... Esse boi é a primeira vez que eu estou escutando. É, a dança do boi é assim. É um boi feito de madeira por baixo, de armação de madeira com pano. Ou pano estampado ou aquele pano de estopa. E vai um homem dentro e dança. E eles ficam tocando a viola na caixa, cantando. E o boi fica dançando e dando investido para o lado que tem gente. Mas que época do ano que acontece isso? Eles tocam muito no carnaval. Ah, no carnaval? Na época do carnaval tocava muito a dança do boi. Sei. Que tinha, quando o violeiro canta lá. Investe, investe meu boi. Investe, investe meu boi. Pro lado que tem mais gente. Aí o boi vai com o chifre assim, pro lado tem mais gente. E o pessoal sai correndo, né? Mas isso ele só faz que vai ir. Ia no carnaval. No carnaval. Tocava muito no carnaval. Agora hoje em dia eles tocam por aí para mostrar. Tem o Juninho, o Julinho Mendes que faz o tal do boi da concha. Mas tinha a dança do boi, tinha a dança do boi do Veiga. Quando era menina isso daí. A dança do boi do Veiga, do falecido Sidônio. Sidônio dançava muito no boi, debaixo do boi. Debaixo do boi? Debaixo do boi é o Sidônio. Então era o boi do Sidônio que a gente falava e o boi do Veiga. Que até faziam encontros de dois bois na cidade. Era divertido. E aí um brigava com o outro? É, um fazia muito divertido. Era a dança do boi, né? Meu pai tocava, gostava muito de tocar a dança do boi. E meu pai era a violeira da folia divina. Ele saia para o norte e para o sul. Ele não tinha um ano que ele ia ver e dizia, ah, esse ano eu não vou sair. Aí daqui a pouco vinha, ah, está faltando um violeiro, Vitor. Por que você não vai? Aí ele ia. Ele falava assim, ah, mas o que está acontecendo, Vitor? Ah, porque a roça assim, não sei o que lá. Vamos, Vitor. Depois ele... Aí ele fala, sabe, aqui eu vou mesmo. Ele era muito devoto, né? Ele era muito devoto de São Pedro. Fazia a festa de São Pedro em casa, novena. As festas, a gente... Era nove dias no último dia do São Pedro. Tinha levantação de mastro, bandeira, leilão, sabe? Era aquela festa, uma festa religiosa. Tinha festeiro, tinha tudo. Meu pai era muito devoto de São Pedro. E a gente... Tinha época que nós dançávamos o shiba em casa. Eu, pequenininha, minha avó chamava eu lá para ir para Tomambuco. Vamos lá, minha filha. Vamos passar o fim de semana com a avó. Chegava lá, ela dizia assim, ai, vai ter um shiba lá no sertão. No sertão Tomambuco, né? Ah, nós íamos para lá na manhã, ia o dia dançando, ia no outro dia embora dançando o shiba. Mas era a noite inteira dançando o shiba. Então, mas o shiba que eu escutei, parece que é um ritmo só, né? É. E ficava tocando a noite inteira aquilo? A noite inteira. Dançava uma turma, vinha outra. Dançava uma turma, vinha outra. Para não cansar aquela turma, tinha a dança Gonçalo. Uhum. Tinha a ciranda. E tinha os bailinhos, que é... Essa cana verde, a canoa que eles tocam aí, que era a noite inteira. Noite inteira. Era só veste, mais veste. Vamos inventar um verde daquilo. É que nem se fosse um... Tem vários versos que os mestres hoje em dia aqui tocam. E que isso aí é... A gente guarda até hoje, porque a gente já ouvia o pai e a mãe da gente cantar. Aquilo desde pequenininho na cabeça. Às vezes eles estão cantando ali e a gente começa a lembrar. Aí a gente pega e canta um verso daquele que a gente lembrava. Aí eles cantam também que era... Existia mesmo esse verso. Então, ele... Que muita vez a gente vai indo com o templo, começa a esquecer. Que você passa a ver outra cultura. Que nem eu, com 12 anos, já fui embora. Faço 13 anos, 12 anos, trabalhar pra fora. Aí comecei a ver televisão, né? A ver outras coisas, rádio, televisão. Aí começa a esquecer. Então a gente começa a esquecer as coisas da raiz da gente. Chegava aqui um batulho, trabalhava um tempo na roça. Capão arrumava outro emprego e sumia de novo. Quer dizer, foi distanciando das coisas. É uma coisa que a gente se arrepende hoje em dia, de ter feito isso, né? De ter feito isso, porque você... A gente não sabia que um dia que a cultura da gente ia morrer do jeito que o Caissara perdeu todo o direito que tinha das terras, venderam a troca de banana. Venderam as terras tudo, a troca de nada, ninguém ficou rico. E pra quê? Todo mundo tá igual. Igual ou pior a mim. Porque ninguém ficou com nada. E se cada um tivesse guardado pelo menos um pedaço da terra pra viver ali, acho que estaria o mais feliz. Puxando a raiz Caissara, porque a raiz Caissara é muito bonita, né? Eu gosto de remar, porque eu aprendi a remar com meu pai pra manobrar a rede no mar, pra ele pescar. Quando não tinha quem fosse manobrar a rede lá, tinha que ir duas pessoas pra jogar a rede no mar, né? Eu ia e ficava manobrando a canoa pra eles jogarem a rede no mar pra puxar a rede e arrasta. E eu gostava, em tudo da vida eu gostei de andar na costeira, pular pedra pra pescar. Eu só não sabia tirar o marisco na pedra, porque eu tinha medo. Por quê? Por causa da onda? Por causa da onda, é. É a única coisa. Mas pescar na costeira eu gostava, gostava de ir na costeira. Tirar guaiá quando a pedra era pequena, a gente ia direto pegar guaiá na costeira. Guaiá é um caranguejo? É um caranguejo que dá na pedra. Que dá na pedra. Guaiá, o pindá, que é o oriço do mar que a turma fala, né? Da costeira. A pindá é oriço, né? É. O sapinhauá, não sei se você já viu falar. Não, esse não. O que é sapinhauá? O sapinhauá é um marisquinho que dá na praia. Tinha muito, muito, muito. Na areia? Na areia. Hoje em dia, pra achar um é muito raro. Antigamente tinha... Você chegava na beira da água, assim, fazia assim com o pé de bulhava, assim. Ele é uma conchinha marrom? É uma conchinha, meio amarelinha. Meio amarelinha. Tem outro mais marronzinho. Ah, acho que eu sei qual que é. Nossa, nós pegava balai e mais balai. Por isso que eu falo, nunca faltava mistura. Sempre tinha. Tava sempre, ia lá, catava aquilo ali, aquilo ali já dava pra fazer o frito, o cozido, qualquer jeito. Já é uma proteína, né? Limpava, é, já era. E alga? Vocês comiam alga? Não. Nunca comeram alga? Nunca, nunca, nunca. Ninguém nunca se arriscou? Ninguém nunca se arriscou. Nem depois que os japoneses chegaram? Nem depois que os japoneses... Porque eu acho que eles comem, né? É, eles transformam ela na... Uma farinha? Não, eles... Como é que faz? Que fica pretinho, que se fosse um fumo, fica uma... Não sei como é que eles fazem ela, aquela... Eles fazem aquele bolinho de arroz que é viradinho assim, né? Ah, eu sei, sushi. E aquilo ali é feito de alga do... Uma vez a gente andou catando pra vender. Então, pra eles? Pra eles, é. Mas nunca ninguém perguntou, será, como que eles comiam? A gente foi aprender essas comidas japonesas, porque a gente... Quando o pessoal vendeu a terra que meu pai morava ali, que ele tomava conta, ele vendeu pra uma firma japonesa do Japão, que ele criava em guia. Ah, é? É. E eles, a gente começou... Veio muitos japoneses aqui de Batuba trabalhar, e nós fizemos amizade com eles. Aham. Então, a gente começou a conhecer a comida japonesa, e fomos saber que aquela... A cultura japonesa, que aquela coisa lá, era feita com aquela alga do... Com a alga. Aquela alga verde. Aham. Faz muito tempo que eu não vejo, que eu não tenho visto mais assim, de perto mesmo. Mas tem que tirar, meu pai tirava, que a vez o Paulinho pedia, o Paulinho japonês, o Takecha. Ah, subito, eu vou lá pegar um pouco de água. Não, meu pai ia lá pegar pra eles, né? E aí em guia, eles criavam em guia aqui? Criavam, ali na barraceia, que ainda tem os tanques que tá lá ainda, mas... Mas ninguém mexe mais. Ninguém mexe mais, não sei, nunca aconteceu que... Tem uma turma de japonês também, que acho que plantou gengibre aqui, ou planta ainda. Planta, é lá pro lado do Araribá, perto dele. Ainda tem, então. Tem, tem a gengibre de Ubatuba, tem no sertão da Marandu, Araribá, e quase no final já chegando na Tabatinga. O pessoal ali planta muita... Tem um lugar, tem até uma praia, que antes de chegar naquele posto grande lá do Fridiane, sabe, muita plantação de gengibre. Eles fazem muita coisa, fazem bala, fazem... Eles fazem tanta, tanta coisa com a gente. Com gengibre, né? Com gengibre, porque eles... Quando é época assim da Caissarada, eles expõem na... Na Caissarada lá, no dia de São Pedro. Tem balinha, tem várias coisas de gengibre que eles fazem, tudo produzido aqui, Ubatuba. Entendi. E vocês usavam gengibre antes da comida? Usava muito, minha mãe tinha sempre gengibre que fazia o quentão. Pra fazer quentão. Pra fazer quentão, né? Toda época de frio, fazia quentão, é. E a consertada, vocês faziam, não? A consertada, eu cheguei a conhecer consertada pra falar, pra ser sincera, depois de adulta. Depois de adulta. Então não era daqui mesmo, da região sua, né? Era mais do lado do Itaguá, então a gente não... Era pessoal do Itaguá, do Bonete, que fazia o consertado. Isso, do Bonete, é. Bonete e o Itaguá, é. Diz que tinha o seu dito, que fazia a folia de rei junto com a alta turma, e que no fim tomava a consertada, a tal da consertada. É, eles contam que diz que era, diz que a consertada foi, a história da consertada, que a primeira que eu vi, foi que eles não botavam pingas, porque os homens tomavam a cachaça, e as mulheres não tomavam a cachaça. A consertada era com as mulheres. Era com as mulheres tomar a consertada. Aí depois começou a... Desconsertou com a pinga, né? É, é sério, porque ela, a verdadeira consertada, ela é feita com... Casca de laranja? Uma casca de laranja defumada, que antigamente de cascaval botava no fumeiro. É. E o capim cidrão. Ah, tá. E um pouquinho de canela e cravo. E cravo. E açúcar, né? E o açúcar. E aí depois é que botava, furava, furava, furava bem, tipo de um licor, né? Ah, licor sem álcool, né? É. Aí depois a turma começou a botar pinga e a gente começou a beber. Mas a tarde dá consertada. Hoje em dia eles põem erva doce. Põe o que quiser, né? Fizeram uma misturança. Mas a verdadeira mesmo, que eu tenho até a receita em casa, que foi uma senhorinha velhinha que já morreu lá do Itaguá, que deu. Ah, é? É. Porque eu tenho uma amiga minha que já foi presidente da Fundarte. Não tinha quem fosse fazer, pedir pra mim fazer. Eu me arrisquei, falei, vou fazer, né? Aí a mulher mandou a receita de lá, pediram, furam lá. Comecei a fazer na Fundarte pra o pessoal tomar. Aham, legal. Ó, então, nós estávamos na música, passamos pra comida, né? É, pra comida. Olha aquela comida, é muito atraente, né? É. Desvia a gente do caminho. Então, Paulinha, você estava falando que o pessoal toca hoje, o Shiba, né? E você lembra dos versos que eram de antigamente. Tem algum que fica na sua cabeça que você conseguiria cantar agora pra gente? Do Shiba? Do Shiba, é. O Shiba tem um que até hoje o meu tio cantava muito. Era um Shiba que eu era bem pequenininha. Tem o meu tio Gustavo, que a minha família é família de mestre de folia, né? O pai da minha mãe, que é o pai desse meu tio Gustavo, ele cantava, ele era mestre também, mestre desafunido divino, né? Ele era o mestre. E o tio Gustavo era um violeiro, um devoto de São Gonçalo e um violeiro nato. Ele cantava um Shiba que eu achava muito bonitinho, que era assim, O marica de lá, o Chiquinha de cá e na ponta da barra eu não posso passar. E cantava eu, tanta laranja amadura. Era a dança do Shiba, que era um Shiba bem depressinha que tinha, né? Mas eu gostava tanto de ouvir ele cantar e cantar. O marica de cá, o Chiquinha de lá e na ponta da barra eu não posso passar. Ai, tanta laranja amadura, ai, tanta limão pelo chão. Ai, tanto sangue derramado dentro do meu coração. Da laranja eu quero um gomo, do limão quero um pedaço. Da menina mais bonita eu quero um beijo. Um abraço, o marica de cá, o Chiquinha de lá e na ponta da barra. Eu não posso passar, era assim o verso, né? Era, eu não lembro mais o resto, mas o que eu lembro é esse daí. Esse pedacinho, é muito legal esse pedacinho, é gostoso. E tinha uma musiquinha também que o meu pai cantava, que todo dia um amigo meu, foi domingo. Fez eu escrever pra ele, ele gravou até no celular. A tarde, eu não sei se é uma Marcinha, se é um sambinho, meu pai tocava muito. É bem pequenininho, é o chuchu da ia-já que meu pai tocava, né? Ele pegava assim, olha chuchu, chuchu, mas não era chiba não, a musiquinha que ele tocava na viola. Olha chuchu, chuchu da ia-já, depois de cozido, que gosto que dá. Ia-jázinha faz chuchu, não ensina pra ninguém. O chuchu da ia-jázinha é a mariqueira e bem. Olha chuchu, chuchu da ia-já, depois de cozido, que gosto que dá. Ele tocava muito, ele pegava, eu tava em casa parado, daqui a pouco ele pegava a viola e começava a cantar. A gente gravou aquilo na cabeça, só que se tente, que nem eu tava outro dia tentando lembrar, né? Eu perguntei pra um rapaz, que o pai dele tocava muito, com o meu pai, que tinha o Antônio Manecostantes. E eu falei assim, o Dionísio, você não lembra? Ele falou, mas era tão pequeno. Se o Dionísio tem que me dar, se eu lembro, você não lembra? E os nossos pais, a primeira vez que eu vi o meu pai cantando nesse chuchu da ia-já, foi na casa desse Dionísio. Com o pai dele, os dois, na viola e tocando, né? E aí sempre eu ouvia meu pai tocar, que a gente já começava a atender mais, já 5, 6 anos, 7 anos, 8 anos, a pessoa já vai... Antes você não guarda muito. Que nem eu, comecei a... Eu dancei minha primeira dança Gonçalo, que eu fiz a misura, eu acho que eu tinha... Eu acho que eu tinha 7 anos de idade pra 8 anos, é a primeira vez que eu tinha dançado dança Gonçalo, mas eu não fazia a misura porque eu tinha medo. Medo? É, eu tinha medo de errar, porque a misura é diferente da dança. Aí eu dancei na casa do pai do meu cunhado, a primeira vez que a irmã dele, que até morreu assassinada, que era minha coleguinha. A gente dançou uma pertinha da outra, e depois os cavaleiros falaram, não, você vai fazer a misura hoje, né? Aí eu falei, ah, mas eu não sei. Ele falou, não, a gente vai ficar aqui e vai ensinar você a fazer. Aí, uma olhou pra outra e falou, você faz? Eu faço, você faz? Eu faço, então vamos fazer. Aí a gente ficou de olho nas pessoas primeiras que estavam fazendo, e aí a gente aprendeu. Foi que nem você vai mandioca, você veio mandioca uma vez, com 6 anos, nunca mais esqueci. E a dança Gonçalo é a mesma coisa. A mesma coisa. Perdeu o medo. Perdeu o medo. Você vai mandioca, minha mãe não botava pra você, eu não acabei de medo de botar o dedo. Lógico, estragou o dedo. Eu fui pra casa da minha avó, ela estava com dois balaios de mandioca pra virar, e não tinha um homem pra virar, porque meu tio tava internado, meus outros dois tios estavam pescando, que é que virava mandioca pra elas, e elas precisavam de farinha, moravam na roça. Farinha era a base de toda a alimentação das pessoas caissaras, né, que moravam aqui. Aí ela pediu, Paula, você não quer, eu tinha 6 anos, você não quer, você pra mim, aí botaram eu no colo, puseram eu na servadeira da mandioca, deram, aí falaram assim, só não vai passar o remate, que tem o rematinho pra passar, né. É, o remate é aquele que empurra, né. O remate é um pedacinho que vai sobrando de cada mandioca, aí você tem que fazer uma cova na outra mandioca e botar o remate pra passar, pra não deixar desperdiçar, que não podia desperdiçar. Ah, não podia desperdiçar, esse que era o remate. Mas assim, não botava um pedaço e com o outro empurrava? E fazia uma cova na outra mandioca, pegava aquele pedacinho que sobrava e botava naquela... Ah, entendi. Pra não perder, né. Pra não perder, né. Um negócio que, no ralador lá, na roda, né. Aí ficou a minha avó e a minha prima virando, quando uma... Aí deixaram umas raízes maiores pra depois, no final, elas passavam o remate. Aí eu ia fazendo e acabava a mandioca, pegava a outra e não passava o remate. É, porque o remate é perigoso, né. Aí não deixaram, porque era muito pequena. Mas eu, eu, eu... Foi a primeira vez que você vê a mandioca, dois balais de mandioca. Que idade? Você tinha seis? Eu tinha seis anos. Seis anos, né. Seis anos. Aí a turma brinca comigo, um dia eu fizemos uma entrevista pra falar bobagem, né. Eu falei, eu peguei na mandioca muito cedo. Ah, tudo deu risada. Na caixarada, que teve um encontro lá. Ah, Paulo, conta a causa aí. Conta a causa. Comecei a contar, né. É, e assim, igual o... Que nem o senhor, né, a dança, o Gonçalo. Tinha medo de fazer a misura. Porque eu tinha o quê? Pequenininha. A gente via só as pessoas adultas fazer, né. Aí falamos, mas vocês não... Isso aí não tem como errar, é só olhar. Aí a gente ficou olhando lá. E uma olhou pra outra, que eram duas amiguinhas, tudo do mesmo tamanho, da mesma idade, né. E vamos fazer? Vamos fazer. Aí fizemos. Mas fazia de par, assim, não? É, é assim, o homem e a mulher, né. Sim. O casal fazendo. Depois que dança, dança, tem... Se dança... Antigamente era quatro horas de dança. Se começava oito horas da noite, acabou meia-noite. Porque tinha que dançar todas as voltas da dança, né. E depois, no final, tinha a misura. Todo mundo que dançou tinha que fazer a misura diante do santo. E é muito boa a dança, Gonçalo. É uma dança... É a dança que tem que dançar com respeito, tem que rezar antes de começar a dançar. Porque é a dança com santo, né. Você faz uma promessa pra aquele santo, depois vai pagar com a dança. Certo. É uma dança religiosa que fala, né. Então, todo lugar que vai dançar, antes de dançar, você tem que rezar o Pai Nosso. É uma coisa muito delicada. E hoje em dia, quem mestreia uma dança, Gonçalo, ainda aqui no Batu, sou eu. Ah, é? É. Como é que é? Eu mestreio e o irmão do Neco. O Zeca ou o Tião. Mas, peraí. O que que é? A senhora toca alguma coisa? Não, eu mestreio, assim, sou a pessoa que começa a dança, que é a cabeceira da dança. E você não pode dar lugar pra ninguém. Você tem que começar e terminar dançando a dança. Então, Paulinha... Quem dança pra trás... Por exemplo, se o senhor tá dançando atrás do mestre, se eu tiver cansado, se eu boto uma outra pessoa que tá parada lá no seu lugar, pode descansar. E o mestre e a mestre não pode. Não pode. Não pode. Tem que dançar do começo ao fim, sem parar. Porque, assim, eu conheço o Dan São Gonçalo lá pro meu lado, lá de São Francisco Xavier, né, de São José dos Campos. Tem ali outra cidade em volta. Não tem essa pessoa que o senhor tá falando. Só tem os dois violeiros. Depois tem os outros, mais dois violeiros que acompanham, assim, que acho que é os cavaquinhos. Tá tudo dançando. Ah, não. E tem os cantadores, tipo... Então, tem mais gente aí na sua folia. O São Gonçalo é assim, fica dois caras tocando viola. Esse fica parado ou não? Ele fica sentado do lado, cantando os versos e a pessoa vai dançando ali. Não, não, não. Ali bota dez pessoas... Pode ser dez homens de um lado, dez homens, dez mulheres. Aham. É, o tanto que tem de gente que dança, põe ali, né? Mas é separado, então. Mulher de um lado e o homem do outro. Mulher de um lado e o homem do outro. Aí vai dançando, dançando. Aí tem a volta, depois que dança, vai assim, vai primeiramente, é três, assim. Você vai e começa. Aí o cara faz sinal pra você, você vai pro lado de cá e eles vão pro lado de cá. Aí chega lá no final e entra pelo meio. Depois volta de novo. Ali faz três vezes aquele lado. Depois, aí faz o contrário. Aí entra pro lado de dentro e volta pro lado de fora. Aí até acabar aquele ritual tem um outro. Tem a roda grande que fala. Aí vai, vai, vai. Quando chega no final, o homem tá fazendo, a mulher chega, vai atrás e faz aquela roda grande. Depois tem a roda dos homens pra baixo. Faz uma roda, eles cantando lá. E a mulher depois muda. Vai a mulher pra cima e o homem pra lá da sala. Então, mas aí o mestre... Que seria a senhora que vai puxando isso? É, vai puxando e o carro, o homem, os homens puxam o homem e a mulher puxam as mulheres. Ah, então tem um mestre homem e outro mestre mulher. Aí depois tem um lado que tem uma época, uma hora que fica aquela fileira de mulher parada no meio. Os homens vão passando e vão recortando. Que faz tempo recortado. 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 Depois aí os homens que ficam no meio fazem o recortado. E até chegar a hora da misura. Que a misura aí vai cada casal ali se apresentar diante do santo e faz a misura aí. Eles falam o nome dos dançadores, do que tá dançando. Os caras que tão com a viola lá, os versistas. Os versistas. Os caras que tão com a viola lá, perguntam o nome do casal que tá dançando. Ah, pergunta o nome. Aí eles fazem um elogio, né? Sim. É bem diferente da dança que eu conheço. Eu vi uma... Essa que o senhor tá falando, eu vi de um pessoal ali de Natividade da Serra. Sim. Que lá dali. A minha comadre lá em Taubaté, ela mostrou um vídeo pra mim que eles dançaram. Mas totalmente diferente da nossa. É muito diferente, né? Diferente, é. O que o senhor tá falando é bem diferente mesmo, né? E assim, os mestres, né? A senhora e o outro. É, que tem que ser um cara que vai dirigindo os homens, pra não errar, né? Tá. Mas fala alguma coisa? Não. Ali mais é por sinal. É por sinal. É. E bate pé e bate palma ou não? Não. Bate palma não, só bate o pé. Só bate o pé. A nossa bate palma. Não, lá o São Gonçalo é só pé. Na noite, enquanto estiver dançando. Como que é que o pé bate? É igual tinha dança no shiba. Igual do shiba? É. Pode fazer o ritmo, não? Dá pra fazer? É, é assim. É, igual o estilo, não sei o... Agora não dá pra fazer. Não, não, agora não dá pra fazer. Agora as mulheres que nem estiverem dançando, vai se mexendo ali. A mulher não bate o pé, então? Não, a mulher não bate o pé. Ah, só o homem. As mulheres vai assim, só assim, gosta de dançar do tipo, vai embora, vai embora, vai embora. Tem que dançar o tempo inteiro assim, vai até lá, tem a mesa, volta pra baixo, volta pra cima desse jeito. Ah, que interessante. E os homens que vai batendo o pé. Então, hoje essa faz parte do grupo do Fandango, né? Então, Caixara, é. Do Caixara. E como é que a senhora entrou nesse grupo? Foram chamar a senhora? Então, a minha irmã Judite, que virou crente, ela dançou uma época com o pessoal do Prumirim. Porque o Prumirim começou a fazer a dança do tempo do Ney aqui na Fundarte. Eu olhava, gostava de ver, mas não participava. Sim. Aí depois, a minha irmã saiu, olha, Paulo, quer entrar no meu lugar? Ah, quero, eu gosto. Aí comecei a frequentar. Aí comecei a gostar e não saí mais. Mas aí, a senhora só dança ou canta e toca? Ah, não. Eu não sei tocar nada, não. Eu arrisco, assim, de brincadeira, mas não sei, não. Nunca aprendi. Eu gosto, assim, o canto, a vez junto com a turma, assim, o versinho. Quando tem alguém cantando, você vai cantando junto, né? Cantando, canto junto, é. Mas o meu forte mais é a dança mesmo, né? Que a gente dança, porque... E a gente nunca vai esquecer de dançar o Shiba, nunca, porque é raiz, né? É uma coisa que você aprendeu desde criancinha e gosta até hoje. Eu fui uma pessoa que quadrilha. Se eu dancei quadrilha duas vezes na minha vida, foi muito. Que não é muito da cultura aqui. É, agora o Shiba... O Shiba tá no sangue. Tá no sangue, desde pequenininha, né? Cada festa que tinha era tudo, era só isso que a gente ouvia. Dançava ciranda, dançava o Shiba, São Gonçalo. Então, todo lugar, quando o Divino parava nas casas, se fosse final de semana, dia de semana, na manhã, final de semana, todas as casas tinham uma dança pra fazer. Peraí, quando tinha a Folha do Divino, fazia São Gonçalo também? Chegava naquela casa, porque os violeiros já estavam ali mesmo, com as tocadoras do Divino. Aí eles pediam. Aí eles pediam, aí de sábado pra domingo, eles faziam... São Gonçalo. São Gonçalo e todo mundo ia aí. Era na casa do Pozo, chegava lá e eu dançava em São Gonçalo. Quando na casa do meu pai, meu pai dava muito Pozo, a gente dançou muita dança em São Gonçalo na casa do Pozo. Ô, Paulinha, você pode falar assim qual a sua profissão ou você fez diversos trabalhos? Não, eu... Toda vida, depois que eu fui empregada doméstica, né? Sei. É isso aí, eu era empregada doméstica, até hoje ainda sou. Ah, você trabalha ainda? Eu trabalho ainda. Você não se aposentou? Não, eu tô com... Papelada. Papelada aí, pronto. Eu tenho a pensão do meu marido, né? Aham. E eu tô... Porque eu paguei já mais de 15 anos e o governo falou que não tinha 15 anos pago ainda. Faltava 11 meses, aí eu voltei a pagar. Mas você não tem o tempo que você trabalhou na roça? Isso vale. Mas isso aí nunca... Não foi atrás? Não fui atrás de que eu tô contando com o tempo que eu contribuí. Mas pode juntar, viu? Mas como é que eles não põem isso aí, né? O advogado falou pra você? Não, agora eu levei lá que quarta-feira que vem que eu vou... Mas pergunta, porque eu acho que pode... Não sei, eu tô chutando, né? Porque é trabalho também, né? Trabalho também. Só começar a trabalhar com que idade? Nossa, muito pequena na roça. Não é trabalho, isso? Eu pegava a eita de mandial com morro mais alto que aquele, da parte de baixo até em cima, carpindo. E ali... E não era brincadeira. Cortava de machado, busca a lenha pra fazer farinha, busca a lenha pra cozinhar. Tudo isso... Trabalhava igual gente grande. Igual gente grande. E tudo tinha que fazer. Buscava além de carregar feixe nas costas. Balai de mandioca na cabeça. Descia a morro pra trazer cá embaixo, aquele balai de mandioca. Depois daquilo ali, da mandioca lá, você tinha que limpar ela, lavar, rapar, limpar, né? Até ela chegar a ser farinha, era muito trabalho. E tinha que fazer. E todo mundo trabalhava, né? Minhas irmãs iam crescendo e iam trabalhando pra fora. Aí quem ficava em casa ia... Ficava, ficava na luta. Até sair também, trabalhar fora. Quando você era criança, né? Ou jovem, adolescente, pensava no seu futuro? Queria ser alguma coisa? A gente não pensava nada. É engraçado que a gente não pensava. Pensava só... A única coisa que eu... A primeira vez que eu fui pra São Paulo, que eu vi, que tinha balairina dançando, que dançava balé, eu queria ser balairina. Falei, ah, um dia eu vou ser balairina. Eu gostava, eu pegava uma sapatilha de um filho de uma patroa que eu tinha deixado lá, tinha ido pros Estados Unidos, eu botava no pé, eu saia dançando. Mas era só sonho, assim, né? E gostava, eu queria ser professora, mas nunca consegui também. Queria ser. É. Mas eu dei muita catequese, não cheguei a ser professora, mas eu continuei catequese, né? Mas e hoje? Tem algum sonho que quer realizar ainda? Ah, hoje o meu sonho é é um dia conseguir me aposentar e reformar a minha casa, porque tá ficando velhinha, não tô podendo, né? Não tô podendo arcar com a despesa, tá difícil, mas se Deus quiser, com a fé que a gente tem em Deus e em Nossa Senhora, a gente consegue no Divino Espírito Santo. É a nossa fé, não podemos perder nunca. Eu lutei muito, fiquei viúva com um filho pequeno, criei tudo, graças a Deus. E tamo aí, agora eu saio aí dançar pela... esse fandanga fora da vida e vambora. Legal. É. O Paulinha, obrigado pela entrevista, então você é uma pessoa muito positiva, parabéns, viu? Você tá com quantos anos hoje? Hoje, 67. 67, então. É. Mas o seu espírito é de jovem, né? Ah, é. Não me sinto velha, não. Eu remo de canoa, eu participo de canoa. Você participa da corrida? Participo, quando eu vou eu participo. Mas sábado não, porque vai ser faro... Não, domingo eu corri lá no Itaguá. Ah, domingo. Fui lá no Sonho, na Praia do Sonho, semana passada, eu remamo lá. Você tem WhatsApp, não? Eu tenho. Tem, então, você tem foto desse que você remando? Alguém tirou foto e mandou pra você? Olha, eu não reparei ainda, porque faz dois dias que eu tô trabalhando seguido, hoje que eu dei uma... Mas é uma foto antiga de você remando? Não, não tem. Alguma foto antiga de... Tem muita gente que tirou foto minha, mas eu não vinha ainda. Mas não sabe onde tá. Não sei onde tá. Senão a gente botava no vídeo. É. Mas tá bom. É isso aí, Paulinha. Então, na outra quinta-feira, a gente vai se reunir aqui, né? Uhum. E vai ter a turma pra dançar o Chiba. É? É. Então tá bom. Não sei se a Péola já convidou você. Não, ainda não. Ainda não? Mas... Quinta-feira que vem. Quinta-feira que vem. Mas eu acho que você é do tipo que convidar você vem, não precisa. Ah, não precisa não. Tem uns que dão mais trabalho. Não, eu venho mesmo. Legal. Eu falo. Falou, você tá aqui já, né? Eu aqui já, é. Obrigado. Nós estamos prontos pra vir, tá? Onde que nós vamos, Péola? Nós vamos deixar a Antônia na Praia Vermelha e de lá nós vamos lá no Curuba, no Zé, pra encerrar. Pra encerrar? É. Tá? Oh, meu Deus. Vamos lá. Vai encerrar comigo, né? Porque... Não, Péola. Porque aí depois você vai pra sua casa descansar uma mesa. Ela anda igual o tatuzinho com o negócio atrás, olha lá. Bota a menina pra dançar um cadinho aí. Olha o baile. Comer a doura aí, velho. A doura aí, velho. É, velho. Mas aí te pulei ao dedo pra dançar. É dançar a Paula? É dançar a Paula. É dançar a Paula. Tem que convidar ela, menina a Valera. Convida a Paula dançar. Aí que é brigada, eu lá. Aí que é dançar. Depois não, meu aluno. Eu vou te dar, tá? Vai lido. Música 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 Música